A partir de agora, chiado da chinela especial, de casa para o bar, puxa a bombadinha! Olha chiado, agora muito mais visto, menino! De casa para o bar! Parei, pisei, quase travei, será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já distorcei a gata que eu tava, eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite, cê tá batendo, mas que eu gravei! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja, eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja, eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija! Não vou não, já distorcei a gata que eu tava, eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite, cê tá batendo, mas que eu gravei! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja, eu bebo, cê beija! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja, eu bebo, cê beija! Oferecimento de DJ Votrucho no Entretenertos, em breve de volta com os melhores serventos de Manaus, TV Produções, Amil de Lovar! Especial de casa para o bar! Vai meu chegando! Oferecimento de Achei e Tubar! Alô seu Achei! Alô dona Erlen! E Lica Mejux! Bora Paulinho, bora Esculpa! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, dessa vez não vai ser diferente em ti. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente, dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta! Eu te peço então volta! Te peço então volta! Eu te peço então volta! Te peço então volta! Te peço então volta! Te peço então volta! É o Biel Lima falando de amor Ó, no Tiado! Especial de casa para o lad! Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou a fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou a fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É achiado falando de amor Original Porque terminou, se tu não aguenta Pra me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseio Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei logo os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade do Juninho Porque terminou, se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseio Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei logo os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade do Juninho Um oferecimento de clínica do céu Lá meu parceiro, Tony Elson Café da do Juninho, o melhor de Manaus, na Zona Leste Lá meu parceiro, Jun Puxa menininho Para não falar que solteira se tá bem melhor Terminamos nas vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava No seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça fria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor Para não falar que solteira se tá bem melhor Terminamos nas vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava No seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça fria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor E eu vou ter te superado, amor Oferecimento de boteco, boteco da vela Bora aí, gol Cheiro do bar Cuidado que eu te sou E eu vou ter te superado, amor Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou contida, montaria Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Não fazendo a bora Vim no carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Uma carrada de mulher Toda louca De lancinha Arrasta pra cima Quer saber Arrasta pra cima O oferecimento de junho Son Bolos da vela Também tá com a gente Boteco Vip Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Arara Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arara Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Arara Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arara Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou coutinho da putaria Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá fazendo a bora Vim no carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Carro cheio de mulher Toda louca de lancinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima, bebê Lanche, porrada e livre Bora nisso Tomo junto RS Pot Bora Renato Arrasta pra valer no festínio Tá com a gente O oferecimento de como é Na casa da fomó Sanduíches em pão francês Na ponta negra Melhor Amor e sabor Lá em Lábia Bora Júlia A melhor de Lábia Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir O meu diabo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por seguro, por seguro Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas nem com a parede no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por seguro Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas nem com a parede no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por seguro Por seguro Comprecimento RS Porto, meu parceiro Renato Criativa, personalizada, meu parceiro Ian Boteco da Ávila, paraígo E liga beijão que estamos juntos Boteco vive Hamilton do Vale, DJ Evandro Júnior Como é que tu aparece do nada Toda hora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance de novo tudo acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Com ofrecimento de amor em sabor Vai lá Alô, Júlia, galera Alô, Júlia Júlia Eu já te esqueci Eu já te esqueci Só me faz um favor Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Ou 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 não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Especial de casa para o Baixada Chinela Com ofrecimento de Barmelha, Norma do Novo Reino Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Volta comigo pra ver Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuto e deixo eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Recebido clica do celular, meu parceiro Danielson Café da tutinha na Zona Leste, o melhor de Manaus Na Grande Circular, próximo ao bebê Bora meu parceiro Jô R.S. Imposte para Renato Basta na linha do prestígio Amor em sabor lá em lábia Bora Júlia, tamo junto Especial de casa para o embaixado S.N.E. Vai meu xia Oferecimento de Boteco da Ávila É a terça dos patrões Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário, vai ser bom Esse infeliz não te merece Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Não sou esse palhaço que só te enganou Oferecimento de Boteco da Ávila Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário passou E esse infeliz não te merece Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Não sou esse palhaço que só te enganou O oferecimento de Nelica Bijus Fala Paulinho Fala Escuba, tamo junto Criativa Personalizada, seu parceirão Alô, Ana Maria Arxeritubá Alô, seu Arxer Alô, Ana Maria Alô, Ana Maria Obrecimento de Lava Jato do Pepeto na Betânia Vai, Pepeto Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca a minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor ser gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor ser gostoso Tu não larga o meu amor ser gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor ser gostoso Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora a sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de dor Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de dor Tu não arca o meu amor, sou gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de dor Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de dor Tu não arca o meu amor, sou gostoso